Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Valtariz e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste do jogo PK-XD nele e nós vamos ver aqui se o celular vai esquentar, vamos ver também o quanto de porcentagem de bateria ele vai cair durante a jogatina e também o FPS jogando aí o PK-XD e olha só, o jogo já está aberto aqui, meus caros e antes da gente começar a jogar aqui realmente, vamos ir aqui em bateria para a gente ver a porcentagem de bateria que ele está ele está com 74% de bateria e vamos ver até o quanto que ele vai cair, vamos voltar aqui para o jogo e colocar o cronômetro aqui para a gente ver e dar um zoom, 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 zoom para a gente poder jogar aqui e aumentar o volume também, né galera? Porque a gente quer escutar as coisas vamos ver aqui se dá para ver o FPS, não dá para ver o FPS, mas esse celular aqui consegue rodar até 90 FPS, tá gente? tô com essa personagem aqui que é diferente do personagem que eu consigo utilizar, não sei porquê carregou essa personagem diferente mas não tem problema, olha só, porquê que apareceu um carrinho aqui? opa, ai ai ai, pertene coisa que eu não queria nossa, quase que eu gasto dinheiro à toa gente toma cuidado aqui, não gasto dinheiro à toa não, quase que eu gastei dinheiro à toa então olha só, tá rodando muito bem, sem lag, sem travamento tá carregando as coisas aqui ainda, como você pode ver e eu quero ver se dá para a gente fazer alguma coisa aqui vamos pegar frutas? Vamos pegar frutas ó, aqui eu já sei que a gente pega umas maçãs e uns abacaxi já vi uns abacaxi ali aí ó, já peguei opa, 5 abacaxi peguei mais 5, então abacaxi já era agora é melancia e maçã pulando, pulando a gente vai mais rápido, você sabe né melancia onde tem mais melancia ali, achei tem que ficar de olho na maçã também ficar de olho na maçã aí já pegamos 10 melancia mais 5 melancia cadê maçã? aqui ó, maçã aí ó, pegamos 5 maçãs tem que ficar de olho na melancia mais maçã aqui ó pegamos 6 maçãs então aqui a gente já fecha né ó, a gente tem 100 segundos ainda falta mais 4 maçãs 4 maçãs de olho na melancia aí ó, pegamos 4 maçãs vamos procurar melancia melancia costuma ficar nesses verdes assim olha lá, achei vou chegar primeiro com essa menina vamos chegar primeiro com ela ai 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 faltou só uma ela pegou aqui ó, vamos pegar esse aqui boa vamos voltar pra lá vamos voltar pra lá aí, vamos entregar boa então vocês viram dá pra jogar o PK-XZ tranquilamente aqui como vocês estão vendo ó dá até pra dançar aí ó então é isso se você gostou do vídeo vou mostrar pra vocês aqui também até quanto que caiu a bateria dele e como é um joguinho mais levinho esse celular ele consome menos bateria jogando um jogo levinho então olha só caiu aí pra 73% e esse celular acaba que você usa ele aí a cada 10 minutos ele cai 4% o que dá pra você jogar mais ou menos de 4 a 7 horas aí de bateria dependendo do jogo que você estiver jogando e depois pra carregar é bem rapidinho porque ele tem um carregamento super rápido beleza galera então é isso não esquece de nos seguir nas redes sociais tem juízo até o próximo vídeo abraços